Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda ou melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de AK galera. Depois da atualização, depois do lançamento mundial galera, resolvi estar trazendo um vídeo para atualizar vocês aí que estão afim de montar o seu servidor, né? Seu servidor dedicado, aonde vocês querem fazer para vocês, seus amigos e tal. Se você tem dois consoles ou até mesmo está afim de alugar um servidor, né? Então eu vou mostrar aqui o que mudou. Quase nada galera, mas vamos atualizar aí o canal, né? Para ter umas novidades. Lembrando que eu estou fazendo no PS4, mas lembrando que dá para fazer também no Xbox One. As configurações são as mesmas, não muda, tá? Eu fiz no Xbox e jogo também no servidor na Terra de Dragões no Xbox e funciona de boa. Então vamos lá. O nível de dificuldade aqui galera, vai determinar a dificuldade do jogo e também o nível das criaturas. Olha lá, vocês podem ver. Afeta os níveis das criaturas no mundo e também a qualidade das caixas de loot. Então isso daqui é muito importante vocês colocar. Ah, eu posso colocar 5x, 50x? Eu quando eu tinha um servidor e hosteava, eu colocava 800. 8.0. 800.0. Que é uma forma de vir nível de dinos aí, level 100 mais, tá? Danos de dino, isso daqui galera, é o quanto de dano de o dino vai dar na escala do fator. Ele vai dar, por exemplo, ele vai ir e bater em você. Quanto que ele vai estar de dano? Dano do jogador, dano da estrutura, quanto que ela vai sofrer de dano, tá? Então, por exemplo, o dano vai ser sofrido de que forma? Como que vai ser, tá? Vamos lá. Resistência do jogador eu diminuo um pouco, tá? Eu coloco aqui mais ou menos aqui, ó. Por exemplo, um 4. Quer dizer, ele vai resistir mais a dano. Se você quiser que ele fique mortal, basta você jogar aqui no 0, tá? Mas aí não fica legal. Então vocês podem deixar um 6 aqui pra ficar bacana, pra não ficar tão ruim, tá ligado? Então vocês colocam aí, diminui pra 0,6, que ele vai ficar com uma resistência bacana. Multiplicador de XP, galera. Isso daqui é muito importante. É o quanto que ele vai subir os pontos de engram dele. Como assim, metalha? Por exemplo, você quer que ele suba bem rápido, XP, você aumenta. Então isso daqui significa o quanto de X ele vai subir. 10X, 20X, 1X. Ou seja, o oficial é 1X. Lembrando que você pode colocar até 1000X aí, que não vai mudar em nada, assim. Vai apenas ir mais rápido, tá? Quando eu digo não vai mudar em nada, assim. O que eu quero dizer, você pode colocar a quantidade que quiser, que ele vai subir o quanto você pôr. Porque tem muitos lugares que não deixam você colocar aqui, não deixam você digitar, tá? E automaticamente isso aí é ruim. Mas aqui ele deixa você digitar tudo. A velocidade de domesticação é o quão velocidade você vai domar o seu bicho. Eu coloco sempre em 7X, pra não ficar uma coisa tão apelativa, mas também pra não ficar uma coisa muito demorada, tá? Reparo de estrutura, galera. Quanto tempo... Olha lá, duração de tempo de estruturas pode ser considerada depois de uma última vez que foi danificada. Então quer dizer, quando ela foi danificada, quantas vezes você pode estar, tipo, estar reparando ela? Dano de torreta de dinos, contra dinos. Por exemplo, você tem uma torreta lá, e essa torreta, ela tá defendendo a sua base. Quanto de dano ela vai dar? Por exemplo, eu quero que ela dê um dano aí de, por exemplo, 6X. Ela vai dar mais dano, 100X, 200X e assim por diante. Dano de coleta de dinos, que no caso é quando ele tá dando coleta, quanto de dano ele vai dar nos negócios que ele está coletando, né? Por exemplo, a árvore e tal. Quantidade da coleta, quanto que vai ser? Por exemplo, você vai pegar uma pedra, você coloca um X. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Por exemplo, deixa eu voltar aqui, colocar aqui, ó. Você vai pegar uma pedra, uma pedra, você vai colocar um X. Você vai pegar duas pedras, você vai colocar dois, e assim por diante. Eu sempre coloco 10X, porque é uma taxa bem bacana. Uma taxa que, particularmente, pra quem gosta de jogar solo, é muito bacana. Consumo de água do jogador eu também não mexo, mas se você quiser que ele consuma pouca água. Sempre assim. Quando você quer que ele consuma menos, você diminui. Mais, você aumenta. Sempre vai ser essas opções aqui, ó. Consumo de comida, consumo de comida do dino, e assim por diante. Então, aqui, ó. Tudo aqui, se você quiser que aumenta, né? Que ele vá mais rápido, que ele consuma mais rápido, você aumenta. Se você quer que ele diminui um pouco o consumo, recuperação de saúde. Quer que ele recupera mais rápido, é só você aumentar aqui também, né? Então, assim por diante. Quantidade de dinos, no caso, isso daqui é muito importante. Só que eu não sei se eles liberaram. Vamos ver se eles liberaram pra mudar. Isso aqui é a quantidade de dinos que vai respawnar no mapa. Ah lá, eles não deixam mudar, galera. Infelizmente, eles não deixam. Deixa eu ver se eles deixam pelo menos por 2x aqui. Não, não deixa, galera. Então, quer dizer, a quantidade de dinos aqui, ó. Eu vou até ler pra vocês aqui, ó. Especifica o valor de escala para os respawns de dinos. Valores maiores aumentam o número total de dinossauros gerados em todo o arco. Quer dizer, isso aqui, se você conseguir aumentar, você vai ter uma quantidade maior de dinos. Isso daí vai ajudar bastante, mas infelizmente ele não deixa, tá? Essas daqui são as opções. Permitir câmera em terceira pessoa, ativar chat global em voz. Quer dizer, isso aqui é horrível, cara. A voz do cara sai no mapa inteiro. Ele começa a conversar, você escuta todo mundo conversando no mapa. Isso aqui não é legal. Ativar chat de proximidade também não é legal. Notificar saída e entrada do jogador, tá? Quando o jogador entra ou sai. Isso daqui é bem bacana, tá? Você coloca aí, ele vai entrar e sair. Você vai ver, ele entrando e saindo, vai notificar você na parte superior do vídeo, tá? Registro de admin. Por exemplo, você é um admin e está fazendo código. Todo mundo vai ver. Se você habilitar isso aqui, todo mundo vai ver que você está usando o admin abuser, igual o chamado admin abuser. Mas se você deixar desabilitado, ninguém sabe se você realmente está usando ou não, tá? Permitir mira, aquela mirinha lá para ficar mais fácil para você atacar o vídeo. Interface sempre desabilitada. No caso, a interface do jogo, tá? A interface do jogo ali, aparecendo o menu embaixo, essas coisas. Ele vai ficar sem interface. Quer dizer, não vai ter nada na tela. Isso aí também é bacana para quem está afim de um sistema um pouquinho mais hardcore. Ou já está acostumado com a interface do jogo, tá? Isso aqui é para desativar as caixas de suprimentos que são dropadas no mapa aleatoriamente, tá? Tem alguns bagulhos aí, uns respalds de suprimentos que ficam espalhados pelo mapa. Isso aqui você consegue desativar. Ativar o modo hardcore, modo PvE. Desativar fogo amigo, no caso, se você não quiser matar seu amigo. Mostrar a localização no mapa aqui, ó. Você consegue bloquear downloads de atributos. Você não consegue fazer nem download de dinos e nem download de personagens de outros servidores. Você não consegue baixar aqui, tá? Então, você habilitando isso aqui, a pessoa não consegue fazer isso. Bloquear download de personagens de outros servidores. Você também não vai conseguir fazer downloads aqui se você habilitar, tá? Deixa eu ver aqui. Bloquear download de itens. Se você tem um item, muito metal, muita coisa. Se você fez o upload no sistema aí do Obelisco, você não consegue fazer o download, tá? Bloquear download de dinos. Se você tem um dino muito forte, por exemplo, um iverne lá do mapa, que é do deserto, você não consegue fazer puteásia, assim sucessivamente, tá? Dificuldade máxima. Força o nível máximo dos dinos para 150, independente do mapa. Quer dizer, você quer colocar os seus dinos a level, no caso, 150, força o nível máximo dos dinos para 150. Quer dizer, os dinos que você vai encontrar são acima de 150. Logicamente, você vai encontrar alguns mais fracos, mas é bom você colocar aqui, ó, dificuldade máxima. Ativar a gama de PVP, no caso. Usar definições de jogo solo. Isso modificará as estatísticas e tal. Algumas estatísticas, mas não muda tanto. Tá ativado aqui, sempre foi ativado. Usar localizador de corpo e assim por diante, galera. Aqui eu acho que não... Permitir respeito ilimitado. Permitir que o jogador usare um tônico de lavagem cerebral, no caso. Se a pessoa quiser ter a lavagem cerebral. Desativar a domesticação. Se você quiser um jogo sem domesticação de dinos, você habilita aqui. Se você não quiser montar nos dinos, você clica aqui também, tá? Isso daqui, galera, é a parte geral. Então, mostrando a parte geral aqui, eu dei uma resumida bem bacana, tá? Então, eu vou estar finalizando o vídeo e vou estar fazendo em duas etapas. Por quê? Pra não ficar tão longo, né? Então, essa daqui foi a parte geral. E eu já vou estar soltando logo um vídeo em seguida pra vocês estarem vendo a forma avançada aqui, que no caso é algumas coisas mais detalhadas, beleza? Algumas coisas eu não sei ainda mexer. Não vou mentir pra vocês não, cara. O agulho aqui é bem técnico, né? Mas o que eu souber passar pra vocês, as configurações que eu uso, são essas. Então, se vocês quiserem saber mais, se liga no próximo vídeo aí, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu!